Conselho Consultivo, muito bom dia. Vamos hoje falar das questões na Europa, também do caso português e para debatermos todos os assuntos que fazem parte da atualidade de hoje, contamos com a presença habitual de Tomás Vasques e Paulo Marcelo. Os dois muito obrigada pela presença aqui nesta primeira hora. Eu começo por vos perguntar, Tomás começa por si, como é que vê a última semana em que tanto se falou sobre as condições que a Grécia conseguiu e houve alguns desentendimentos em Portugal sobre se vamos ou não exigir as mesmas condições porque já ouvimos versões diferentes por parte de membros do Executivo e também o Presidente da República teve aqui uma palavra. A primeira reação parece-me que foi a do Ministro das Finanças durante o discurso final no dia da apresentação e aprovação do Orçamento de Estado para 2013 e a reação nesse discurso do Ministro das Finanças era no sentido de aproveitar a igualdade de tratamento, que já tinha sido aprovada numa reunião ontem passado, numa reunião do Conselho Europeu de 2011, em junho de 2011, e que Portugal iria beneficiar com essa igualdade de tratamento de algumas das condições, algumas que se aplicavam a Portugal, no imediato sobre as medidas que foram concedidas à Grécia. As declarações do Primeiro-Ministro também no imediato foram nesse sentido, portanto, digamos que as primeiras reações, e aliás o Ministro das Finanças tinha estado na reunião do Eurogrupo, sob, portanto, fonte direta do que lá se passou, as primeiras reações foram naturais e significavam que as medidas possíveis de se aplicar a Portugal, que tinham sido determinadas para a Grécia, eram boas para Portugal. Só se entende que, quer o Ministro das Finanças, quer o Primeiro-Ministro, de imediato tenham dito que deviam ser aplicadas a Portugal. Mas, imediatamente, por parte da União Europeia, ouvimos o pedido de alguma cautela. Passado dois dias, três dias, o Ministro alemão das Finanças, conjuntamente com o Ministro francês, o Ministro das Finanças francês, disseram que não era bom que Portugal reclamasse a igualdade de tratamento, porque, e este é um mito, que a União Europeia e a União Monetária não conseguem desfazer-se, o mito de que a Grécia é uma coisa à parte, não é? A Grécia é um país integrante, é um dos países dos 27 e dos 17, que podia arrastar Portugal para uma imagem negativa junto dos mercados, uma maior aproximação ao problema grego. Daí, no imediato, a reação, sobretudo do Ministro das Finanças português e do Primeiro-Ministro, foi de acatarem, quase sem pensar, responderem de imediato, a dizer, não, não podemos aceitar as condições, isto depois do recado do Ministro das Finanças alemão, sobretudo. Isto, esta reação, só porque o Ministro das Finanças alemão sugeriu que não devia, é uma subserviência que é contra os interesses de Portugal, por um lado, e que levou a que o Presidente da República e o número 2, ou o número 3 da coligação, também, da mesma maneira, se solidarizasse com as palavras do Presidente da República, o que põe em cima da mesa mais achas na fogueira em relação à saúde política desta coligação. Esse índice era bom para Portugal, na medida em que, ao beneficiar, há sempre, nem que seja um euro, porque cada euro, nem que seja um euro, e nós estamos a falar num euro, permitia aliviar a carga fiscal e, com isso, estancar a galopante recessão e o galopante desemprego e injetar algum dinheiro na economia. Mas não, porque o Sr. Ministro das Finanças alemão acha que é inconveniente para Portugal, o governo português muda de posição em dois, três dias e diz que é inconveniente para Portugal, o que não me parece. Paulo, Marcelo, como é que vê esta mudança de opinião? Portugal deve ou não pedir, antes de mais, estas medidas? Bem, antes de mais, é preciso ver o que é que está em causa. O que está em causa é, sobretudo, para a Grécia, o adiar do pagamento dos empréstimos, que, sendo aplicável para Portugal, poderia implicar que, em 2014, o montante muito elevado que nós teríamos de pagar de dívida, e se nós olharmos para o gráfico da distribuição no tempo das nossas dívidas, há um pico claro em 2014 e seria muito interessante para Portugal conseguir adiar isso. E, por outro lado, está em causa uma taxa de juros, penso que 0,1%, e a comissão que é paga, enfim, com este tipo de empréstimos. Portanto, não está em causa aqui um perdão, está apenas em causa condições do empréstimo e o adiamento do prazo. Tendo dito isto, queria também sublinhar que a posição do Ministro das Finanças neste ano e meio do governo tem sido, por um lado, muito complicada. O Ministro das Finanças foi um alto funcionário europeu das instâncias comunitárias, concretamente da Comissão Europeia, mais recentemente. E para onde há de voltar? Eventualmente, não sei. Depende também de como as coisas correrem. E o seu prestígio e os seus conhecimentos europeus têm sido importantes para, durante este ano e meio, cumprir os dois grandes objetivos que este governo traçou. Por um lado, cumprir o memorando da Troika e, por outro lado, em termos de imagem que Portugal tem nos mercados internacionais, o prestígio do Ministro das Finanças tem sido muito importante. E, de facto, Portugal, neste ano e meio, tem-se conseguido distanciar da Grécia, em parte, enfim, por uma política financeira rigorosa e exigente, e também por uma boa imagem internacional do Ministro das Finanças. Tendo dito isto, é preciso reconhecer também que o Ministro das Finanças, do ponto de vista político, não tanto do ponto de vista técnico ou financeiro, tem algumas debilidades. É o Ministro das Finanças que gera com alguma dificuldade a expectativa das pessoas. E, neste caso, foi um exemplo disso. Ele, quando afirmou, no final da reunião do Eurogrupo e depois no discurso de encerramento do Orçamento de Estado, que Portugal iria pedir e iria beneficiar destas condições que eu descrevi há pouco, aumentou, de uma forma acentuada, a expectativas. E, em política, as expectativas das pessoas são algo muito importante. E, portanto, nesse aspecto, penso que, por parte do Ministro das Finanças e do Governo português, neste caso representado pelo Ministro das Finanças, houve um elevado de expectativas e, depois, não houve a capacidade política de, enfim, concretizar essas expectativas que tinham sido criadas. Nem a explicação para o fazerem. Nem a explicação. Enfim, a explicação é mais ou menos óbvia. Vamos lá ver uma decisão destas a nível europeu e não depende só de Portugal. Portanto, eu admito que Portugal tenha lutado por essa aplicação das condições a Portugal. Ao início, houve boa vontade. Enfim, o presidente do Eurogrupo, agora de saída, Juncker, aliás, tem sido um aliado de Portugal em todas estas guerras, entre aspas, e é uma pessoa que gosta muito de Portugal. também naquele calor do Acordo Grego. Disse que sim, aliás, depois reconheceu que tinha sido apanhado numa penumbra e, portanto, não se percebeu bem a pergunta. É um corredor. Umas declarações algo surreais sobre... Portanto, não foi só o governo português a portar-se menos bem neste processo, mas também altos representantes europeus aumentaram as expectativas e depois não souberam corresponder a elas. Agora, eu penso que a médio e longo prazo, pelo menos a questão da comissão que os países têm de pagar, em concreto a Grécia e Portugal e a Irlanda têm de pagar, é inevitável que se aplique. Quer dizer, a comissão não é uma taxa de juros. A comissão tem de ser... é uma regra igual para toda a gente. E Portugal tem o direito, e penso que o fará, de exigir que este tipo de condições, não tanto relativamente ao prazo, enfim, o prazo é mais discutível, é uma questão mais política, mas, relativamente, à comissão é essencial que seja aplicado de forma igual a toda a gente. Agora, há duas formas de fazer diplomacia. Ou com barulho, não é? Portanto, Portugal poderia ter feito uma posição de chantagem, de força, ou então, penso que é, e tem sido essa a opção neste ano e meio do governo português, conseguir, de uma forma mais discreta, fazer valer as suas posições. Mas por que não pedir-se a exigência do prazo? A questão da exigência do prazo, enfim, isso implicaria... Enfim, há aqui prós e contras, nós não dominamos, temos também de perceber isso, não dominamos exatamente, porque não estivemos lá, quais foram as condições formais e informais que a Grécia negociou, e enfim, o que é que estava em causa exatamente com aquele pacote. Mas tendo em conta que Portugal está até dificuldades em cumprir o prazo, precisamente nesse capítulo, não seria... Para nós dava jeito, mas repare, o grande objetivo de Portugal, mais uma vez assumido pelo governo português, é regressar aos mercados no final de 2013. E, portanto, se de uma forma espampanante, digamos assim, Portugal agora exigir o adiamento do prazo do empréstimo de 2014, onde tem esse tal pico de pagamento desses financiamentos, isso pode ser percepcionado pelos mercados como quase um fracasso, quase uma incapacidade de pagar as suas dívidas. E, portanto, eu acho bem, e espero que o governo português, neste processo, lute pelos interesses de Portugal, e acredito que assim seja, mas tem de o fazer de uma forma discreta. Sou pena de isso ser percepcionado lá fora, enfim, nos bancos de investimento, nos nossos credores, de uma forma muito negativa, e, mais uma vez, nos aproxime da Grécia, que tem sido essa a grande preocupação, e com sucesso, temos de dizer, a forma como somos percepcionados, Portugal neste momento está claramente, Portugal e Irlanda, são apontados como casos de sucesso, como casos em que é possível, ainda hoje o Diário Económico fala disso, que a percepção dos mercados é que Portugal vai conseguir, ou pelo menos há essa possibilidade, regressar aos mercados em 2013. Tomás, não sei se quer acrescentar alguma coisa neste ponto que estamos a falar, se não passava para o tópico seguinte. A questão, eu ouvi com muita atenção o Paulo, a questão, há aqui duas questões. A primeira é de que a Europa, a União Europeia, neste momento, nos últimos dois anos, sobretudo, é dirigida por um único país. O que faz parte, é um dos problemas da desconstrução europeia, é o modelo concebido. E o Presidente Hollande, que o Tomás tão entusiasticamente apoiava aqui nestes debates? Nunca foi entusiasticamente, entusiasticamente pode-se retirar. O que é feito o Presidente Hollande? Ando atrás, neste momento, anda atrás da direcção, da única direcção europeia, que é a Alemanha. E, se num primeiro momento, quem está em alteração, e vai ser alterado, à medida que a recessão europeia entre pela porta da Alemanha adentro, da Holanda e de alguns países nórdicos. Mas o momento em que a Alemanha, no primeiro momento em que a Alemanha abordou a crise das dívidas soberanas, foi quase que, de um ponto de vista moralista. Isto é, estes países do Sul, a começar pela Grécia, têm de espiar os seus pecados, e daí criou-se aquele mito de consumiram, viveram acima das suas capacidades e das suas possibilidades e agora têm que voltar a um patamar de pobreza e de miséria enquanto não produzirem o suficiente para saírem daí. Pronto. Logo, este conceito é de destruição do projeto europeu, mas, e sabendo que a saída da Grécia ou de Portugal, já não falo na Espanha ou da Itália, do Euro e da União, era um vendaval, era um temporal, era um tsunami na Europa que atingia a Alemanha, têm estado até o limite, até o limite máximo, esticam a corda, os alemães, até o limite máximo de empobrecimento de cada um dos países em crise, com maiores problemas. e só o salvam depois de lhe exigirem muito mais medidas de austeridade e sabemos como o povo grego está, no limite. E a atitude em relação a Portugal é a mesma. Agora era possível aplicar as condições, as condições que foram aprovadas para a Grécia, era possível aplicar a Portugal. mas isso, deixa-me concluir, isso iria aliviar, iria aliviar os objetivos, que é empobrecer ainda mais, empobrecer ainda mais, porque isso iria aliviar a curto prazo as condições de vida das pessoas e diminuir ligeiramente a carga fiscal. Mas não, os alemães acham que com esse nacozinho se perde a moralidade de empobrecer, empobrecer, empobrecer. E vão fazê-lo, vão fazê-lo, daqui a um ano, daqui a seis meses, quando Portugal demonstrar que a receita não é aplicável e que não surte os efeitos desejados, tal como aconteceu em 2012 e em 2013, em meados de 2013, a Alemanha, vamos, nós estamos a seguir os passos todos da Grécia. O dizermos que não somos a Grécia é ridículo, porque nós estamos a seguir os passos todos da Grécia. A Grécia também, até às primeiras quatro avaliações, as coisas estavam razoavelmente aplicadas, o memorando. de entendimento com a troika na Grécia. Na quinta, a avaliação, também nós, também nós falhámos na quinta. Falhámos na quinta. Então tiveram que dar mais um ano para cumprir o déficit, porque não se cumpriu o déficit. O déficit foi um falhaço. Aumentou, não foi um falhaço, as metas... Mas termina, mas termina, eu já... Não, não, só para dar um comentário mais genérico. Eu acho curioso a visão que o Tomás Vasques tem da crise do euro e da crise das dívidas soberanas a nível europeu, uma visão de luta de classes e de exploração do homem pelo homem, porque, ouvi-lo falar, parece que aqui há os ricos, os países ricos europeus, que vão explorar os pobres... É verdade. E exigir que fiquem ainda mais pobres. É verdade. E, portanto, eu acho uma visão bastante simplista e rotora da realidade. É uma análise a partir dos factos. Mas lá vem, nós não podemos olhar para a realidade de acordo com a nossa própria lente ideológica. Temos de olhar para a realidade como ela é. Obviamente que... Como ela é. E o que ela é são os factos, não é? Sendo a Alemanha, o principal, o país principal que impostou dinheiro, é natural que a chanceler alemã perante o seu eleitorado... Essa é a questão do problema. Obviamente que sim, quer dizer, aquilo é uma democracia e, portanto, ela tem de prestar contas sobre a forma como utiliza o dinheiro dos contribuintes alemães que foi emprestado e, mais uma vez, não foram eles que nos quiseram emprestar, fomos nós que pedimos dinheiro emprestado e Portugal pediu 78 mil milhões há um ano e meio, há quase dois anos. E, portanto, nessa medida é natural que os políticos alemães e dos países que emprestaram dinheiro, que são contribuintes líquidos para este tipo de empréstimos, prestem contas às suas opiniões públicas sobre a forma como gerem esse dinheiro e sobre, enfim, as condições e os juros aplicáveis a esse dinheiro que não é deles mas é dos contribuintes alemães. Portanto, nada... Não há nenhuma novidade. Isto é, para eles poderem pagar tem que, por exemplo, avorecer até ao total. Tomás, agora ver nisto uma luta de classes europeia de que os ricos exploram os pobres, enfim, parece-me redutor, não me leva a mal, eu sei que também estou a exagerar um pouco, mas, quando o ouvi, claramente, vi esta sua leitura e com a qual eu não posso concordar. Agora, relativamente à Grécia e Portugal, Portugal, afim, apesar dos muitos sacrifícios que os portugueses estão a fazer e de, obviamente, podíamos sonhar com uma situação diferente, mas Portugal, neste ano e meio, distanciou-se de forma objetiva da Grécia, não só na forma como somos vistos lá fora, mas também nos resultados macroeconómicos, a nível das exportações, a nível do equilíbrio da balança comercial, mesmo o nosso PIB, tendo a haver uma recessão e estando a haver uma recessão, não se compara minimamente à situação da economia grega, a administração pública portuguesa e as empresas portuguesas têm reagido de uma forma muito mais positiva, com muito maior flexibilidade aos, enfim, aos sacrifícios, à austeridade que tem sido imposta, porque, enfim, temos de pagar os nossos empréstimos e, portanto, querer equiparar, como o Tomás faz, Portugal à Grécia, parece-me completamente desproporcionado, parece-me irrealista e, enfim, eu como português espero que isso não venha a acontecer, também para não sofrermos tanto como eles estão a sofrer. Paulo, mas para evitarmos que Portugal chegue à situação da Grécia e com o nível da dívida portuguesa crescer, com o incumprimento face ao déficit e termos de pedir um alargamento do prazo, não faria sentido nesta altura usufruirmos já das mesmas condições que a Grécia vai ter em termos de pagamento para evitarmos chegarmos ao estado em que a Grécia está. Eu como português, disse isso há pouco, preferia que sim, preferia que a taxa de juros descesse, preferia que as comissões que nos fossem cobradas ou que nos são cobradas fossem outras, que o prazo fosse dilatado. Agora, numa negociação há duas partes e nós temos de perceber que as negociações são difíceis e que Portugal não está numa circunstância de chegar lá e dar um murro na mesa e até eventualmente de dizer, fazendo uma certa chantagem, que ou as mesmas condições são aplicadas ou Portugal, por exemplo, veta outro tipo de decisões. Porquê? Porque realmente somos intervencionados, a nossa soberania é limitada e, portanto, a posição de força que Portugal poderia ter num cenário teórico nestas circunstâncias é muito mais diluída. Esta questão que ouvimos falar agora de Mário Monte anunciar a retirada das suas funções pode pôr em causa o cumprimento das reformas na Itália e isso também pode arrastar uma situação de crise para mais países na Europa? Depende de como evoluir a situação política na Itália. Por uma questão de princípio é uma solução democrática porque apoiada no Parlamento em parlamentares eleitos mas é sempre preferível quando se encontram estas soluções que não resultam diretamente como o Monte que não resultam diretamente de eleições que elas tenham um prazo relativamente curto e que se proceda a eleições o que me parece está a acontecer aliás como aconteceu anteriormente na Grécia também com uma solução deste tipo. Mas os mercados já começam a reagir com medo de que isto possa trazer algumas implicações? O atual primeiro-ministro italiano Monti irá ficar até às eleições sai e há uma outra solução temporária se há uma solução temporária é sempre mau é sempre mau perder esta continuidade e inclusive a visão e o modo como Monti está no último ano no último ano sobretudo no último ano não sei se já tem um ano conseguiu retirar a Itália aquele plano inclinado em que o Berlusconi o levava pode ter alguns inconvenientes e algumas reações dos chamados mercados negativas para a Itália e agravar a situação em Itália mas pode também nada disso acontecer depende muito da solução política mas eu acho que o Monti se quer candidatar a primeiro-ministro nas eleições e por isso se está a retirar neste momento é o meu instinto não é a coisa mas é o meu instinto é que ele se quer candidatar e se ele se quiser candidatar a primeiro-ministro nas próximas eleições italianas isso pode também ser um fator positivo para apenas criar aqui um espaço de expectativa até as eleições e nada mais do que isso Sim, o Mário Monti apesar do seu sucesso macroeconómico e deste orçamento que provavelmente será aprovado agora nos próximos dias é visto em parte da opinião pública italiana como um líder não eleito e portanto eu também acredito enfim é aqui um otimismo que eu tenho que Mário Monti se vai recandidatar e nessa lógica faz sentido que ele se retire de forma voluntária para nas próximas eleições se apresentar enfim de forma democrática enfim em igualdade de circunstâncias com os outros candidatos e dessa forma enfim penso que ganhará as eleições a não ser que algum candidato populista e que consiga capitalizar a insatisfação fruto desta austeridade enfim que a Itália também está a padecer consiga eleitoralmente alterar aqui os dados do jogo não acredito também que Berlusconi avance não que ele não desejasse mas há algum bom senso no próprio partido que ele fundou enfim nas pessoas que o rodeiam e espero que eu penso que sim e não corremos o risco de criar mais instabilidade com esta situação corremos sem dúvida corremos agora também não podemos ir atrás destas primeiras impressões dos mercados enfim eu acredito enfim talvez a minha formação jurídica me leve a isso que a economia se deve submeter à política e ao direito e portanto os mercados enfim que se acalmem os investidores que tenham calma porque há eleições a democracia ainda é uma realidade na Europa e portanto temos de respeitar os processos eleitorais temos de respeitar a voz do povo e os mercados enfim que fazem o seu papel as pessoas há um certo esterismo há um certo por isso significa pelo que está a dizer o Paulo significa que podíamos muito bem exigir agora as condições específicas que foram aplicadas à Grécia porque os mercados se acalmem e que não há uma diferença é que a Itália não foi intervencionada e Portugal foi e essa é uma diferença muito grande mas eu também concordaria consigo e disse isso na minha intervenção de há pouco em circunstâncias normais Portugal deveria bater o pé e ter uma posição mais de força o problema é que há um ano e meio o governo de José Sócrates pediu ajuda internacional e portanto Portugal perdeu soberania com isso até recuperarmos a nossa soberania infelizmente temos de ter esta atitude mais maleável mais bem comportada até recuperarmos a nossa soberania e espero que isso aconteça quanto antes eu não não vou por esse conceito da perda de soberania dessa maneira como o Paulo estamos a colocar contraímos um novo empréstimo com determinados prazos sujeito a condições e ainda por cima em instituições das quais somos membros de pleno direito quer do FMI quer da União Europeia portanto essa perda de soberania é uma névoa lançada para que por baixo desse guarda-chuva se mete tudo não há aqui perda de soberania quando nós somos avaliados há condições que aceitamos contrair um empréstimo a determinado prazo e onde é que está a perda de soberania quando somos avaliados regularmente e dessa avaliação positiva depende o pagamento de um cheque que é essencial para nós pagarmos enfim para a administração pública funcionar para os pensionistas receberem as suas pensões não acha que esta avaliação é uma diminuição da soberania política de Portugal é uma avaliação das condições do empréstimo até que ponto Paulo então até 2013 com o término deste mas perdemos a capacidade negocial não perdemos mas foi reduzida claramente que sim claramente que sim infelizmente com essa com essa força que o Paulo coloca sempre que perdemos a soberania perdemos a soberania não pode ser aplicado somos um país intervencionado são mitos pequenos mitos que constroem a política do governo e constroem as medidas do governo que são o governo adotou o memorando da Troika como seu programa de governo indo para além da Troika mas mesmo antes das eleições já tinha adotado o programa aliás exigiu várias vezes a intervenção da Troika Paulo como é que vê só para percebermos a posição do presidente da república nesta discussão de pedirmos ou não as condições eu vi de uma forma positiva as acelerações do presidente de Cavaco Silva acho que Portugal terá uma posição negocial mais forte dentro das circunstâncias que falávamos há pouco se vários atores políticos e o presidente da república é o principal ator por ser presidente da república por ter sido eleito por mais de 50% dos portugueses diretamente que ele faça pressão que ele publicamente diga este tipo de coisas portanto eu penso que o primeiro ministro português o ministro das finanças quando estão a tentar negociar estas melhores condições porque os estão a fazer claramente que sim não de uma forma pública ou não de uma forma ruidosa mas estão a vazê-lo se puderem dizer que o presidente da república português que o líder da oposição exigiram isto e que portanto eles próprios estão numa posição difícil se a Europa não proceder E o próprio número 3 do governo agora número 3 Paulo Portas? O ministro de Paulo Portas ministro dos estrangeiros fez o seu papel e eu acho que faz sentido Mas faz sentido haver estas comunicações divergentes entre membros do executivo Não são bem divergentes Enfim, há aqui também uma tentativa agora de verem qualquer tipo de declarações do ministro Paulo Portas uma divergência Não, repare há um desejo Há frases ditas para escritas Sim, mas também encontramos frases do primeiro-ministro no debate de sexta-feira por exemplo onde ele diz coisas semelhantes que também gostaria que Portugal tivesse as mesmas condições Agora, esse desejo depois embate numa negociação difícil numas circunstâncias difíceis e portanto o desejo não é sempre que responde pois à realidade e portanto acho que cada um deles neste cenário fez o seu papel houve um erro no início como eu tentei há pouco explicar na minha perspetiva que foi a criação de expectativas por parte do ministro das finanças que não soube atuar politicamente E do próprio primeiro-ministro O primeiro-ministro foi tentar um pouco emendar a mão do seu ministro das finanças mas portanto a criação de expectativas do ministro das finanças que depois obviamente a expectativa era que se tivesse as condições iguais e enfim depois a negociação não ocorreu tão bem como se queria e ainda não se conseguiu que essas mesmas condições fossem aplicadas Mas eu espero e termino aqui com uma nota de otimismo acho que de forma mais discreta nos próximos meses nós vamos conseguir beneficiar de muitas destas condições aliás tem sido essa estratégia de Portugal é curioso é não ir na linha da frente deixar a Grécia de alguma forma experimentar A Grécia leva sempre uma volta de avanço Temos mesmo de terminar Paulo Tomás temos de terminar Muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo O Conselho Consultivo fica por aqui voltamos amanhã com mais um tema para analisar